Em Ponta Grossa, Roberval enche o pé e faz Paraná 1 a 0. O Ponta Grossa devolve a bomba com Vanderlei e Jacomin, fuzilando de fora da área, 1 a 1. Segundo tempo, Claudinho mata a bola no peito, tira o adversário da jogada e bate no canto. Que beleza! Final, Paraná 2, Ponta Grossa 1. Paraná, Atlético, Coritiba e União estão classificados para a fase final do campeonato.